O que é a revista? Tem alguém hoje nos visitando? Seja bem-vinda, Rose Nós estamos falando sobre os imperativos de Deus, né? Para nós, como igreja, como corpo de Cristo E o nosso tema hoje, ele é muito importante Que é sujeitai-vos uns aos outros A página 28, então, na revista das irmãs Então, hoje é sujeitai-vos uns aos outros E eu fui procurar, então, o termo bíblico para sujeição Ou sujeitai-vos E o termo bíblico para sujeição Ele, então, traz um significado muito importante para nós Que é sujeição é dependência, submissão e obediência Então, o significado original da palavra sujeição Ela traz para nós, na prática diária Nosso viver é dependência, submissão e obediência Ok? E nós vamos, então, abrir as nossas bíblias Lá no texto de Filipenses Carta aos Filipenses, capítulo 2 Esse vai ser o texto base para nós nessa manhã Filipenses, vamos abrir lá Capítulo 2 Filipenses, capítulo 2 Filipenses, capítulo 2 Que Jesus, ele é para nós o exemplo, o modelo da sujeição Então, é muito importante que a gente lembre Nós temos hoje ceia Nós vamos viver esse momento de ceia E esse momento de ceia, ele é um memorial Certo? Quando Jesus, assim Fazer isso em memória de mim Não foi só o momento da mesa Do partir o pão De tomar o vinho Não foi só isso Deve também uma preparação naquela quinta-feira Na última ceia Certo? E aquilo também Aquilo que aconteceu Nós vamos falar hoje Aquele processo também É para ser lembrado Então, a sujeição Ela tem a ver com o serviço Certo? E aqui nós temos, então Esse texto Paulo pedindo aos Filipenses Exortando os Filipenses Para que eles fossem imitadores De Jesus Cristo Então, diz assim a palavra de Deus Portanto, se encontrastes estímulo no Cristo Se consolo em amor Se comunhão do Espírito Se compaixão Se misericórdia Completai a minha alegria Ao ser de um modo De um mesmo modo de pensar Um amor Uma alma E um mesmo pensamento Nada fareis por contenda Ou por vanglória Mas com humildade Maneira de pensar Uma humilde maneira de pensar Cada um considera o outro De maior importância que si mesmo Que cada um Não se ocupe somente Com os seus assuntos Mas também Com os do seu próximo E que haja em vós Deste modo De pensar Que também Houve em Cristo Jesus O qual Sendo ele A imagem de Deus Não considerou-se Aferrar a ela Apesar de ser Igual a Deus Antes Despojando a si mesmo Tomou a semelhança De um servo E foi Semelhante aos homens E achando-se Na semelhança De homens Humilhou-se A si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte De cruz Pelo qual Também Deus O exaltou Ao máximo Ele deu um nome Mais excelente Que todos os nomes Para que todos os joelhos Se dobrem No nome de Jesus Tanto os que estão no céu Como aqueles que estão na terra Como daqueles Que estão debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus O seu Pai Então esse texto É o texto base Que nós temos hoje O convite de Paulo Para que nós estivéssemos Então Imitando Ao Senhor Jesus Então Uma coisa muito importante Da gente entender Irmãs Eu sempre falo Quando nós estamos Aprendendo Que não seja apenas Um momento De conhecimento Mas eu creio Para mim Estou falando Para mim mesma Toda vez que eu estudo É um momento De revisão de vida Acho que quando O pastor O dirigente Da ceia Fala sempre assim Que a gente deve examinar A nós mesmos Nós devíamos ter Essa listinha No dia da ceia Porque quando a gente Lembra de ceia A gente lembra Exatamente disso Então a gente A gente fica pensando Ah examinar O que eu fiz Essa semana A gente fica pensando Coisas E as coisas Que nós devemos Lembrar Que são aquelas coisas Que nós devemos Estar fazendo Imitando o exemplo De Jesus Que nós não estamos Fazendo Seriam essas Que deveriam ser Examinadas por nós Enquanto estamos Tomando a ceia Porque a gente Fica às vezes Procurando Ah assim Se o espírito Não revela A gente sempre Passa por inocente E a gente não é Se a gente Começar a observar Que quando fala Que nós devemos Imitar o exemplo De Jesus Está falando exatamente Nessas coisas Que nós estamos Aprendendo Então assim Toda vez que eu estudo Essa lição A primeira pessoa A ser confrontada Sou eu E aí eu estava Pensando Falei Entendi O espírito falou Bem assim Entende Examinai a voz mesmo Lembre Você está se sujeitando Você está Saudando Seus irmãos Você está Amando Seus irmãos Você está Servindo Você está Encorajando Seus irmãos Então É nisso Que nós estamos Errando o alvo E às vezes Nós não estamos Prestando atenção Então fica mecânico A ceia Para a gente Porque a gente Não faz a reflexão Mesmo Não examina Então eu creio Que a partir Desses estudos Quando nós Participarmos Da ceia do Senhor Que a gente Lembra Se nós estamos Realmente Seguindo Aquilo que o Senhor Tem ordenado Para nós Então irmãs Sujeição Tem a ver Com esse texto Né Que é Dependência Subição E obediência Aí eu trouxe Para as irmãs Algo muito importante Que eu sempre falo É a gente Observar Os princípios Da palavra de Deus Certo? Todas nós Sabemos Que nós somos Cidadãs Do reino dos céus Já falei Isso Para as irmãs É uma coisa Que a gente Sempre tem Que estar Em mente Nós estamos Nós somos Moramos aqui no Brasil Somos cidadãs brasileiras Mas Nós somos Um ser espiritual E a nossa Cidadania É celestial Nós somos Cidadãs Do reino Dos céus Do reino De Deus Então nós Temos uma Identidade Uma cidadania Por que? Porque a palavra Que Deus diz Que Jesus Nos transportou Do reino Das trevas Para o reino Do filho Do seu amor Então nós Sabemos Que existe Dois reinos Apenas O reino Da luz Governado Por Deus E seu filho Jesus E nós Temos O reino Nas trevas Que é governado Por Satanás Lembra que eu já falei Não tem em cima Do muro Ou você está Na luz Ou você está Nas trevas Não tem muro Irmãs Ou é um Ou é outro Agora o que nós Precisamos entender Que quando Deus Trouxe o seu reino Por meio De Jesus Porque Jesus Falou isso Ele falou assim Eis que o reino De Deus Está entre vocês É chegado O reino De Deus Então foi ele Que inaugurou Para nós A entrada No reino Certo? Então o reino Da luz Governado Por Deus Deus estabeleceu No seu reino Três princípios Primordiais Que é Então o reino De Deus Tudo o que acontece Lá Acontece Por meio De três princípios Importantes Assim como o reino Das trevas Também Ele opera Por meio Desses três princípios Por isso Nós devemos Observar Certo? Porque eu sempre falo assim A gente Às vezes Faz gol contra Quando a gente Infelizmente Age Reage Pelo princípio Das trevas É gol contra Então olha só Então o reino Da luz Governado Por Deus Foi estabelecido Por três princípios Humildade Obediência Ou submissão Ou sujeição E pela Dependência Certo? Então o que a gente Precisa entender? Tudo o que nós Aprendemos Dentro da palavra De Deus Sempre vai vir Por meio De um princípio Espiritual Não tem nada a ver Com o sistema Terreno Mas tem a ver Com o sistema Que Deus estabeleceu Certo? Então no seu reino Existem princípios E nós Precisamos cuidar Porque princípios Nós precisamos Exercer eles Escolher Aplicar eles Em todas As áreas Da nossa vida Principalmente Nos relacionamentos Que é a nossa área Mais difícil É os nossos relacionamentos Dentro de casa Fora de casa Aonde deve ser Estabelecido? Por quê? Então como nós vimos Irmãs Então nós já falamos Sobre isso O reino de Deus Ele começa por um princípio Chamada humildade Quando Jesus inaugura O reino de Deus Na terra Ele começa Pelo Pelo o quê? Pelo princípio Da humildade E aqui Paulo fala E ele Humilhou-se Certo? Ele humilhou-se Tornou Então vamos ver aqui De novo O seis O cinco e o seis E haja em vós Este modo de pensar Que também houve Em Cristo Jesus O qual sendo A imagem de Deus Não considerou-se Aferrar a ela Apesar de ser Igual a Deus Antes despojando De si mesmo Tomou-se A semelhança De um servo E foi semelhante O quê? Aos homens Então ele Humilhou a si mesmo Em obediência Até a morte Morte de Cruz Então ele inaugura O reino de Deus Pelo princípio Da humildade A humildade Dele Levou ele Então a obedecer A se submeter E a se sujeitar Aquilo que o Pai Já tinha Que eles já tinham decidido Antes da fundação Do mundo De como eles iriam Trazer a redenção A humanidade Já tinham Já tinham decidido Mas eles sabiam Por que princípios Nós poderíamos entrar No reino dos céus E Jesus veio E estabeleceu eles Aqui na terra Então ele foi obediente Até a morte Ele se submeteu Ao Pai Se sujeitou Ao Pai Até a morte Certo? E isso gerou O que nele? Uma total dependência Então a humildade Ela gera em nós Obediência Submissão Sujeição E dependência O que é que nós Precisamos entender? Quando a palavra de Deus Diz sujeitai-vos Uns aos outros Nós precisamos Começar por onde? Pela humildade Porque a humildade Vai gerar em nós Submissão E a submissão Vai gerar em nós O que? Dependência Então nós devemos ser O que? Imitadores de Cristo Certo? Aí nós temos O reino das trevas Que é governado Por Satanás Ele foi estabelecido Também por três princípios Exatamente contrário Ao princípio de Deus Então qual é o contrário Da humildade? O orgulho Irmãs Essa é a pior coisa Que tem dentro de nós Que precisa ser desraigado Morro Precisa sair Diante de nós A maioria das nossas dificuldades Nos nossos relacionamentos Se chama Orgulho E é o orgulho Que cria em nós A rebeldia Que leva A desobediência E a insubmissão E A nossa rebeldia A nossa desobediência Leva ao espírito De Independência Que é o contrário Entende? Então quando Cristo veio Ele se esvaziou Ele se humilhou Ele cumpriu Aquilo que ele E o Pai Já tinham decidido Antes da fundação Do mundo Ele cumpriu Esse propósito Então o propósito Da nossa vida cristã Hoje É imitar a Cristo Por quê? Porque nós somos Cidadãs Do reino dos céus Entende? Mas então Que porcentagem De Jesus Que já está gerado Em você Depende de como Você tem respondido Então aos imperativos Aos mandamentos Que Deus tem dado Para nós Porque nós Não podemos Irmãs Por nós mesmos Operar Nada disso A não ser que o reino De Deus Ele Habite em nós E como que ele vai Habitar em nós Por meio desses princípios Humildade A humildade Que gera A obediência A obediência Que gera A submissão E que gera A dependência Esses são os três princípios Mais importantes Aqui fala assim Se aferrar Ele fala assim Não se aferrou Em ser Deus Divino Ele se tornou O homem de nós Para dizer assim Eu posso Você pode Ser humilde Você pode Ser obediente Submissa Sujeita E pode ser Dependente Então nós Precisamos entender Que o reino de Deus Ele se manifesta Dentro de nós Por meio Desses três princípios Jesus falou assim Eis que o reino de Deus Está entre vós Mas o reino Também está dentro Por quê? Por causa da humildade Por causa da Obediência E da submissão E da dependência Do meu coração É assim que o reino de Deus Se manifesta Em nós E por meio De nós também Entende-nos? Por que que a gente parece Que as trevas Estão aumentando E que Por quê? Porque eu acho Que nós não estamos Aplicando Nós não estamos Agindo Nem reagindo Segundo os princípios Porque o reino de Deus Tem que se manifestar Na minha casa Na minha vizinhança Aonde eu estou O reino de Deus Está lá Porque aonde eu vou Eu levo A humildade A obediência A submissão Então hoje O nosso tema É sujeitar E-vos uns aos outros Certo? E nós temos também Algo muito importante Que é uma das coisas Mais difíceis Para essa geração E foi para nós também Porque a gente Nós somos uns Rebeldes passivos Né? A gente fala muito Dessa geração Rebelde Eles são ativos Eles vão com as bandeiras Eles falam Eles dizem Não, mas a gente É rebelde passivo Entende? A gente fala que não é Mas a gente sabe que é Né? Por quê? A sujeição Ela tem a ver com Autoridade Certo? Hoje Essa geração Quer ter autoridade Autonomia Sem sujeição Sem submissão A autoridade E nós sabemos Que a submissão E a sujeição Ou você ter autoridade Nessa terra Depende De nós aprendermos Um princípio Muito importante Chamado submissão Sujeição Que para nós Entende? Então olha só A sujeição Subição Tem a ver com autoridade Então como que você Vai ter autoridade? Seja em qualquer Esfera da sua vida Você jamais Terá autoridade Se você não for Uma pessoa Sujeita Aprender a se sujeitar A autoridades Que Deus colocasse Sobre a sua vida Nossa primeira autoridade São os nossos pais A forma como você Se sujeitou A autoridade Dos seus pais E se você tem autoridade Sobre alguma coisa hoje Entende? A sujeição Depois nós tivermos Nossos professores A sujeição A sujeição A nossa professores Diz como é que nós Hoje ao ensinar A educar Podemos fazer isso Depois tivemos Nossos patrões Se nós fomos Rebelos Insubmissos A eles Nós não conseguimos Trazer autoridade Para a nossa vida Depois temos maridos Mulheres Medeiros Os nossos maridos Mulheres Têm dificuldade Então gente Vamos que nós vamos Ter autoridade Se a gente Não aprendeu A se sujeitar Então Deus Deu uma cadeia De autoridade Se a gente Foi pulando E Deus Não desiste a renda Graças a Deus Não é irmãs Porque a gente Não aceita os pais Não aceita Patrão Não aceita professor Aí a gente chega na igreja E também não aceita Autoridades espirituais Que Deus coloca Sobre a nossa vida Como que você Vai ter autoridade? Lembra quando os discípulos Chegaram lá Nós fomos lá Mas o demônio Avançou na gente Lá Por que irmãos? Porque Jesus Ficou tentando ensinar Um princípio Muito importante Sujeição Quando você se submete Se sujeita Você serve Você vai ter o que? Autoridade Então olha só Primeiro Primeiramente O exercício Da autoridade Está condicionada Então qualquer pessoa Você quer ser patrão Você quer ser um pai Onde as pessoas Uma mãe Pai Que os filhos Respeitam a autoridade Tudo dependeu De como que foi Vocês Sobre as autoridades Que Deus colocou Então olha O exercício Da autoridade Está condicionada A capacidade De sujeição Às autoridades Que Deus colocou A constatação Dessa verdade Pode ser vista No episódio bíblico Do centurião romano Que buscou A intervenção de Cristo Em favor Do seu servo Doente Vocês lembram disso? O centurião Chegou lá Né? Pediu pra Jesus Ele estava com Um servo doente Certo? E o que que acontece Lá naquele momento? Oi? Pede pra Jesus Curar E ele tinha um senso De autoridade Ele falou assim Que se Jesus Falasse Ele seria Seria curado Porque ele Tinha autoridade Nisso Porque ele também Ele tinha autoridade Sobre Um exército Todo Né? Então assim Ele sabia Ele estava falando Entendia A autoridade espiritual Que Jesus tinha Por causa da autoridade Que ele exercia Certo? Então ele tinha Esse entendimento Ele estava ali Sujeito A uma autoridade Maior que a ele Porque ele reconheceu Que Jesus Tinha mais autoridade Que ele Porque é uma autoridade Divina Então assim Eu sei Que tu tens autoridade Que você pode Falar que meu servo Seja curado E ele vai ser curado Então uma autoridade Na terra maior Porque o centurião Era sobre Muitos soldados Que ele tinha autoridade Mas quando ele Chega pra Jesus Ele se submete Ele se sujeita A autoridade de Jesus Ele reconhece Ele era uma autoridade Certo? Ele poderia chegar lá Mandando Olha aí Que eu quero Que meu servo Seja curado Não poderia? Naquele tempo Os romanos Faziam isso Não Mas esse homem Ele veio Reconhecendo A autoridade de Jesus Ele se sujeita Ele se submete E ele então Recebe O que? A resposta Aquilo que ele foi pedido Certo? Então é isso Que nós precisamos entender Ele foi buscar A intervenção de Cristo Em favor do seu servo doente Mas ele reconheceu E se submeteu A autoridade de Jesus E recebeu a resposta Porque muitas vezes Irmãs Nós não temos Respostas Dos nossos orações Porque nós não Nos sujeitamos A as autoridades Que Deus tem colocado Sobre a nossa vida E ninguém vai ter Autoridade sobre nada Se não aprender A se sujeitar Então por isso Eu falei Essa geração É difícil Porque eles não Querem se sujeitar Mas muitas vezes Irmãs Eles não querem se sujeitar Porque nós também Não fomos sujeitos Fomos rebeldes Não ativos Como eles são Mas passivos Mas fomos rebeldes Também Não nos sujeitamos Ok Então O alvo da nossa lição É a gente saber Ter consciência Irmãs Lembra que eu falei Que consciência Não é uma coisa Da nossa alma A consciência Está no nosso espírito A nossa consciência A respeito de Deus Tudo É na nossa No nosso espírito A nossa consciência É espiritual É no espírito Não é na alma Então é ter a consciência De que sujeição No sentido cristão Né Porque sujeição No sentido mundo Vocês sabem qual que é Né Significa reconhecer Num irmão Alguém superior a si mesmo Irmãos Por que que a gente Não consegue fazer isso? Por que que a gente Não consegue compreender Que para Deus No reino de Deus Segundo os princípios De Deus Certo? Os nós Devemos considerar O outro Superior a nós mesmo Sempre Nós não teríamos Problemas De relacionamento Quando nós já Tínhamos ganhado Um mundo Se a gente Entendesse Princípios Se a gente Tomasse Consciência Da importância De considerar Os outros Superiores a nós Por que Há brigas E dissensões E rixas E tudo Por que? Porque a gente Não aplica o princípio Não tem consciência De que sempre Quando chega Algum embate O que que Deus Fala? Considere o outro Superior a você mesmo Seda Nós precisamos Sentir Certo? Refletir Sobre o exemplo De unidade Dada por Cristo E agir Quer dizer Dispor O nosso coração A praticar A praticar A sujeição No exercício Cristão Mas eu sei Que isso é difícil Difícil pra mim Eu falo Que é difícil Pensa que é Que é fácil Não é Mas eu tendo A consciência Eu sei Quando eu erro Alvo Agora o problema É a gente ter a consciência Errar o alvo E a gente ser muito orgulhoso Pra pedir perdão Que eu acho Que é o maior problema Que nós temos hoje É o orgulho Da gente não reconhecer Não é que a gente Está errando Contra Deus Contra a lei de Deus Contra o mandamento De Deus E aí irmãos Nós temos então O que eu falei Pra vocês Hoje nós vamos ter ceia Né? Quando você for Pra ceia Lembre disso Quando a gente for Examinar a gente mesmo Lembramos desses imperativos Então Servindo aos outros Como Jesus fez Né? João 13 Que depois Eu tenho o exemplo Para que vocês Façam o que eu fiz E ele estava falando Sujeição Então ele vem Dia da ceia Ele limpa Então Lava os pés Dos seus discípulos Por que lavou os pés? Porque em toda casa Né? Havia um servo Quando as visitas Chegavam O que que eles faziam? Ele lavava os pés Da pessoa que chegava Era muito importante Fazer isso Por quê? Porque naquele tempo Você sabe que eles Andavam com aquela sandalinha Andavam nas mesmas estradas Que andavam os bois As vacas Aí você imagina As pessoas pisando Né? Naquelas coisinhas verdes Roroses Né? E coisa E pisa Porque onde passava animal Passava gente Daí você chega numa casa Você sabe que a mesa Não era mesa Igual a gente tem A mesa era bem baixinha Aí você senta Com aqueles pezinhos Né? Cheio de pó Fedidinho Então assim Toda vez Então quando chegava O servo da casa Lavava os pés Dos convidados E aí eles poderiam Ir à mesa Aí o que que Jesus faz? Jesus pensa Jesus passou três anos Tentando ensinar Para esses discípulos A servirem A serem servos A se sujeitarem E ajudarem Três anos lá Aí chega O último momento Ele tinha Uma última lição Para ensinar livros Certo? Se eles tivessem Aprendido a lição Em três anos Eles poderiam Ter feito isso Porque eles sabiam Que era uma prática Lavar os pés Certo? Eles vieram Para ser Todo mundo Com o pé sujo Ninguém Aprendeu a lição Certo? Mas Jesus Ele precisava Ensinar A lição Do serviço Do certo Ele vai lá E faz o que? Pega a água E aí O orgulho Né irmãs? O que que aconteceu lá? Pedro Estava lá O que que Pedro fala Irmãs? O que que o orgulho De Pedro fala? Não senhor Eu não Entendeu a lição? Não Certo? João O discípulo amado Tomé O duvidoso Irmãos Pensa Judas O traidor A gente A gente não Quer lavar os pés Servir Alguém Que nos machucou Que nos traiu Que nos decepcionou E tinha os irmãos Que queriam ficar Um de cada lado De Jesus No céu Lembra? Não aprenderam O princípio Da sujeição Porque Jesus Falou Aquele que quer ser O maior Seja o menor Seja este A servir O outro Nós precisamos Entender Que é servindo Que nós somos Maiores No reino de Deus Ele fala O menor Serve O maior Então Nós temos aqui Pedro, João Tomé Judas E esses irmãos A pergunta é Irmãs O que estaria Cada um Desses personagens Pensando Enquanto Jesus Lavava os seus pés Né Como que eles Entenderam Então Essa Essa disciplina Que Jesus Queria Ali ó Na prática Ensinar pra eles Você pensa Cada um tem A sua personalidade Igual a gente A gente tem Um temperamento A gente tem Uma personalidade Né A gente tem Os nossos gostos A gente tem As nossas vontades Mas Deus está dizendo Sim Abre mão de tudo isso E sirva Esse ano É o ano Do serviço Irmãos Mas nós estamos Orando Porque ainda Tem muita Coisa pra fazer E os servos Ainda estão Dormindo Entende? São poucas As pessoas Que estão Servindo Então olha só Irmãos Jesus esteve ali Agora pensa Com personalidade Com tudo que tem Cada um desses Discípulos Precisava Então o que estariam Eles pensando Quando Jesus Estava lavando os pés Como teriam eles Entendido Esse gesto De Jesus Então Para introduzir Irmãos Se quiseres Praticar o exercício Cristão Dessa lição Que é Sujeitar Os uns aos outros Nós devemos Compreender Que sujeitar Requer Ver o outro Como alguém Superior Como via de Regra Deve haver Uma tarefa Ou entrega Que normalmente Não é fácil De oferecer Com certeza Sempre vai ter Um sacrifício Espiritual Certo? Queremos abordar Alguns aspectos Importantes Para desenvolvermos Essa disciplina Espiritual Então irmãs Essa é uma disciplina Se Jesus Passou três anos Tentando ensinar Os seus discípulos Essa disciplina Quantos anos Que nós estamos Aí gente Nessa Nessa caminhada Cristã E ainda não Aprender Gente Quanto tempo Nós estamos Brigando ainda Né? Então Nós precisamos Aprender Essa disciplina Com Jesus Há João 15 E 11 Ele fala Jesus havia Sido enviado Pelo Pai Para cumprir A sua missão Para ele Tornou-se Natural Cumprir Essa tarefa Traçada Onde? Na eternidade Na eternidade Passada Já tinha Decidido Ele tinha Olha irmãs Esse que é A coisa mais linda Ele tinha Prazer Em obedecer E cumprir A tarefa Quando a gente É fardo Não É julgou Então Para ele Tornou-se Natural Cumprir Essa tarefa Traçada Na eternidade Ele tinha Prazer Em obedecer Ele cumprir E alcançou Como recompensa A alegria Hebreus 12 2 Vamos lá Irmãs Esses textos São muito importantes Se eu não terminar A lição Hoje Não se preocupe Que a gente termina Se mais que vem Porque Não dá Hebreus Capítulo 12 Versículo 2 Então Aqui O meu texto Fala assim Acerca do pecado E da disciplina Né Disciplina espiritual Irmãs Vocês sabem Que querendo ou não Vocês já foram Matriculados Na escola de Deus Desde o dia Que você Aceitou Jesus Que você entrou Na vida de Jesus Entrou no reino de Deus Você entrou na escola De Deus Agora irmãs Quantos anos Estamos repetindo A mesma matéria Quantas matérias Estamos repetindo Ainda irmãs Pensa nisso Quantas disciplinas Passa ano Passa ano Olha Eu sempre falo Gente A disciplina A matéria Não muda Muda os personagens Muda a situação Mas a matéria Continua sendo a mesma Até que a gente Aprenda Aprenda a agir E decidir E fazer Como Jesus Fazia Enquanto isso Não acontece Deus muda Deus muda o personagem Muda o cenário Mas não muda a lição Então é muito importante O que a gente O que a gente Entenda Portanto Também Nós que temos Todas essas testemunhas Ao nosso redor Como uma nuvem Despojemos-nos De todas as nossas cargas E do pecado Que nos assedia Em todo o tempo E corramos com perseverança Nessa prova De destreza De destreza Que está posta De si mesmo Para que Vós não desmaiais Na vossa alma Nem desfaleceis Então No 5 diz assim Esquecesse as instruções Que como filho Vos diz Filho meu Não menospreze A disciplina De Havé Nem desmaie Quando sejas Admoestado por ele Porque Havé Ama E Havé A quem ama Disciplina Então olha Irmãs Tem disciplinas Que nós ainda estamos Muitas provas Muitas provações Elas fazem parte Da disciplina Da prova de Deus Então aqui Ele está falando Porque Deus ama Ele disciplina a gente Então Para Jesus Cumprir o propósito Do resgate Da humanidade Foi a maior alegria Então quando ele Eu penso assim Quando ele chega Diante do pai Ele fala Eu cumpri E deve ter sido A maior festa Não sei quanto tempo De festa Ele fala assim Pai Eu cumpri Com alegria Eu suportei tudo A humanidade A humanidade deles As fraquezas deles As dores deles Eu suportei tudo Por amor A ti Porque tu amas Cada um deles Então é a minha alegria Foi minha alegria Cumprir Aquilo que nós Decidimos lá Antes da fundação Gente Pensa nisso Irmãs Quando nós chegarmos Diante do pai Nós temos que chegar Da mesma forma Que Jesus Senhor Eu suportei O meu irmão Eu suportei A fraqueza dele Eu suportei A dificuldade dele E eu estou aqui Entendem irmãs A mesma disciplina É a mesma prova E ele passou Para dizer Que nós também Podemos passar Podemos aprender A suportar E servir Com alegria Ao Senhor E aos nossos irmãos Sejam eles quais foram Ao nosso próximo Que está dentro de casa Que está no meu lado Moro do meu lado Ou O que importa É o meu próximo E Deus quer que eu aprenda Essa lição Entende irmãs Então A alegria do Senhor Então Nós precisamos Estar dispostos Sempre a lembrar Que o exemplo Que aqui Filipenses Paulo fala Que nós tenhamos O mesmo modo De pensar Nós tenhamos O mesmo modo De sentir E agir De Jesus Esse é o alvo Final De toda disciplina Espiritual Que Deus Dá Qualquer coisa Que chegue A nós Irmãs Qualquer coisa Só tem Um objetivo Disciplina Pense como é Se nós não estamos Pensando Como Jesus Nós estamos Adoecendo A nossa mente Como tem hoje Muitas pessoas Se nós não estamos Sentindo Os mesmos sentimentos Que houve em Cristo Jesus E agindo Como ele agiu Nós estamos Adoecendo A nossa alma Muitas pessoas Doentes de alma Entende? Qual é o remédio? O remédio É A mente De Cristo É os mesmos Sentimentos Que ele teve E as mesmas Ações e reações Espiritual Essa é a cura Espiritual Essa é A cura Para a nossa alma E muitas vezes Cura para o nosso físico Porque as pessoas Estão acumulando doenças Porque estão doentes Espiritualmente Estão doentes da alma Então elas vão Acumulando doença E elas vão dizer Olha eu estou com isso Estou com aquilo Estou com aquilo E quer que a gente Vai para a palma Irmãs É verdade Se nós estamos Trazendo doenças Colecionando doenças Nós devemos olhar Se espiritualmente Nós estamos errando algo E se nós não estamos Fazendo como Jesus É a cura É o remédio Irmãs É remédio A palavra É o remédio É a mente de Cristo Que está aqui contida E tudo começa Pela nossa mente Então muda Nós precisamos mudar O nosso pensamento Para trazer saúde Para a nossa alma Para as nossas emoções Para que a gente tenha Saúde Física também Entende Irmãs Então nós precisamos Fazer isso Estar dispostos A fazer isso Então vamos lá Filipenses Fechando nosso texto Filipenses 2 5 a 9 A superioridade do próximo Irmãs Quando eu falo isso Como que você sente Dentro de você Pensa aí Não sei eu falar Não Tá bom Irmãs Pense Quando a gente Ouve essa sentença O outro O outro é superior A mim O que você sente Principalmente com aquelas Pessoas que você tem Mais dificuldade de lidar Quer que você pense Nas pessoas Que você tem Dificuldade de lidar Essas pessoas que você tem Dificuldade de lidar Elas são superiores a você Como que você vai Tratar elas a partir de hoje Essas pessoas que você tem Dificuldade de lidar São exatamente a prova A disciplina que Deus Quer usar Como que você vai Começar a tratar Essas pessoas Porque Deus está dizendo Que elas são superiores a você Vamos começar Pelas difíceis Porque as faces Precisa nem fazer nada Pensa nessas pessoas Que te chateiam Que te incomodam Que te oprimem Pensa assim Deus disse que elas São superiores a mim Que eu devo servir elas Como que você Vai começar a agir A partir de hoje Eu não diria Mas Independente Dela serem cristã Independente Dela serem cristã Ou não Por quê? Porque o Cristo Que habita em mim Precisa habitar nelas E se as minhas atitudes Não refletirem Esse Cristo Eu já estou Perdendo tempo Nessa terra Porque é o reflexo Irmãos É Cristo Cristão É isso Ser um pequeno Cristo na terra Certo? Ter os mesmos pensamentos Atitudes E ações que ele tinha Isso é ser cristão Então independente Se ele é crente Ou não Eu acho que a gente Tem muito mais Que fazer isso Muito mais Com aqueles que não são Para que eles possam Ver Cristo Através da nossa vida Então irmãs Essas pessoas difíceis Com que você convive São superiores a você E Deus diz Que você deve servir elas Como que você vai Começar a agir A partir de hoje Porque irmãs Não vale a pena A gente sair Levantar Com as dedos Só para ouvir Se a gente não começar Mudar A nossa estrutura Mental Mudar a forma Como a gente age E reage Em relação a essas pessoas Então irmãs Algo essencial Para a disciplina Da sujeição Ao próximo É sempre reconhecer Que ele é superior a mim Entende irmãs Então olha só Como que nós Devemos aplicar isso Então Tendo em vista Que cada membro De minha casa E aqui eu estou falando Casa, casinha Como alguém superior Como que você vê Seu marido É superior a você Como que você vai servir Sua sogra É superior a você Como que você vai servir Sua cunhada Seu cunhado Seus netos Como que você vai servir Então Quais as pessoas Que me servem Porque a gente tem pessoas Que servem a gente Que nem eu falei Do porteiro da igreja Do pessoal que faz A limpeza Eles não são empregados Da igreja Eles estão servindo Nós temos duas Que trabalham aqui A Silvana A Maria A Maria Sueli Elas que limpam aqui Tem a Aninha Também que é dessa classe Eles que limpam aqui Que limpam lá em cima Como é que você trata eles Quando você vê eles? Irmã Eu já fui exaladora Da igreja Como você se sentia Com exaladora da igreja? É muito assim Muito difícil Porque como a gente Falta aquelas pessoas Que trabalham na rede pública Você está aí Depois que pagam O seu salário Então você tem que fazer O tempo O que tiver que fazer Você tem que fazer E é um olhar Bem assim De desprezo mesmo Para quem Fala com o que Entende-nos Como que nós estamos Falhando Deixa eu contar uma coisa Que a Maria Ficou hoje de manhã Todo dia Que ela vem aqui Na igreja Ela A estacionada Em cima Por causa da estacionada Aí o irmãozinho O marido da auxílio Não sei o nome da auxílio Não sei o nome dele É Aí todo dia ele vem Perguntar Irmã Irmã na estacionada Mãe Aquele irmão Ela chamou E falou pra ele assim Mãe Aquele irmão Todo dia que eu chego Ele vai em cima de mim É com estação Sei lá Aí quando foi hoje Ela chegou Ele já veio Falar com ela Ele vem mesmo Com todos Com todos Que é o trabalho dele Aí ele falou pra ela assim Ô irmã Eu senti sua falta Domingo Você não veio Ela falou Mãe Quebrou minhas pernas Quando aquele irmão Falou isso pra mim Eu falei assim Eu achei que ele só tava preocupado Onde que eu ia estacionar Mas não Ele tava prestando Isso aí Aí ela falou assim Que ela ficou Tanto Só Aí ela falou assim Ai eu vou até comprar Um chocolate Entendeu irmãs Como é importante A gente Como que Deus ensina Tantas lições pra nós Né Importante também É ter o coração Pra reconhecer isso Então vamos A faxineira do serviço O zelador do prédio O assessorista O levador O motorista do ônus Como eu os trato Tenho usado palavras Como muito obrigado Por favor Da licença Porque essa geração Não aprendeu isso Porque nós não estamos Ensinando isso Pra eles Irmãs Gente Misericórdia Gente Quando eu ando de trem Eu vejo aqueles Jogos sentados Aqueles velhinhos Grata Tudo de pé Porque eles fazem Quando eles ficam dormindo Não aguento gente Animais Mas quem Irmãs Nós somos responsáveis Pela próxima geração Adianta a gente ficar Reclamando e falando Quem é responsável Pra preparar Cada geração A gente Então olha só A disciplina Da humildade Ela tem o espírito Da sujeição E esse espírito Habita em nós Certo Então segundo a Pedro Vamos lá Irmãs Rapidinho Segunda a Pedro Segunda a Pedro Dois Esse ele é Uma lição Também Né gente Dentro dessa escola Que Deus tem pra nós Tem essa lição De segunda a Pedro Capítulo dois Dezoito a trinta e sete Então ele fala Das categorias Nós temos aqui De dezoito a trinta e sete Segunda a Pedro Dois Dois Trinta e sete Ou trinta e sete Será que é o primeiro Deixa eu ver se é o primeiro Então que eu errei Eu acho que é o segundo É só o segundo a Pedro Ah é Ah não sei Mas tem alguma obra aí Não é É Não é É a segunda mesa É assim Eu acho que eu errei O numerozinho ali Certo? Então ele fala sobre As virtudes Os fundamentos Da nossa vida cristã E como que a gente deve Trabalhar Então ele fala Sobre o espírito Da sujeição Alguém pode ler pra nós Os dois? Deixa eu ver se ele tem a ver Não é Não é É o É o Primeiro a Pedro É É o É o É o É o É o É o É o É o Jesus Cristo O modelo a seguir Primeiro a Pedro Capítulo 2 Versículo 18 Começa assim Que os servos Que há entre vós Se submetam Aos vossos Amos A minha tradução Gostei dela Gostei dela Gostei os anos Com todo respeito Não somente Aos bons E aos gentis Mas também Aos severos E birrenhos Olha gente Se a gente Seguisse Gente Onde que nós Onde que A gente Não presta atenção Então ele fala Porque aqueles Que encontram Graça diante de Deus Os que por causa De uma boa consciência Suportam A diversidade Que lhes sobrevém Injustamente Então Olha só Aqueles que encontram Graça diante de Deus São aqueles que Suportam A diversidade Que lhe venham Injustamente Falou em justiça A gente já pula A gente já briga A gente já Põe na justiça A gente já faz tudo isso Mas olha o que A palavra de Deus Pela boa consciência Pessoas que sofrem Injustamente Encontram graça Diante de Deus Quer dizer Em tempo oportuno Quando eles Estiverem precisando Eles vão encontrar Lembra que eu falei Irmãs É muito melhor Pedir que Deus Tenha misericórdia De que Deus Faça justiça Porque o texto Tem uma volta Toda vez que você Pede que Deus Faça justiça Com alguém A mesma justiça Que você pede Que Deus faça Com outro Deus vai fazer Com você Quando você errar Então é menor Que você pedir Deus tenha misericórdia Do que faça justiça Porque Deus É justo A mesma medida Que você mede Você vai ser medido É difícil Mas é bem assim Lembra a forca lá A forca que a mãe Preparou Tá lá Certo Quem morreu nela Foi ele Por quê? Porque ele queria Então é muito importante Quando a gente é Magoado Senhor faça justiça Não Senhor tenha misericórdia Entende? Porque entenda Que da mesma forma Que Deus fazer justiça Na vida de alguém Ele vai fazer na sua Para não ser errado Então irmãs O servo Ele fala assim Aqueles que servem Devem servir aonde? No temor do Senhor Então os servos Têm um princípio importante Temer Temor é Temer a Deus Eu estou fazendo Para Deus Eu estou fazendo Para a glória de Deus Eu estou fazendo Porque eu respeito Porque eu amo Porque eu reverencio Porque eu adoro a Deus Então o servo Ele não está fazendo Para as pessoas Ele está fazendo Para quem? Para Deus E é nesse mesmo sentimento Que nós devemos fazer O nosso serviço Certo? Eu estou servindo A Deus Porque eu nasci Para viver Para a glória de Deus E a palavra de Deus Diz Quer com mais Ou quer beber mais Ou passar qualquer coisa Faça para a glória De Deus Então todo servo Deve fazer as coisas Para a glória de Deus Você não vai sair machucado Você não vai sair ferido Nem decepcionado Se você aprender Que todas as coisas Devem ser feitas Com amor Como para Deus E não para os homens Porque é Ele Que nos recompensa Isso se eu não agradecer Um fato muito, muito importante Eu fiquei muito feliz Falando dentro desse texto Uma senhora Que eu tento fazer o bem a ela Há cinco anos Ela me chamou ontem Para fazer o bem a ela Ela me chamou Ela mandou um áudio Para me dizer Agora eu quero Eu fui até ela E eu estou muito feliz Se não faz ideia É uma senhora Que toda a família fala Que é pedra de tropeço Se ela não gostar Sai de perto E tem cinco anos Sério mesmo Que eu conheço ela 2018 Acho que é 2018 Quando é ontem Ela mandou um áudio para mim Me chamando de amor Agora eu quero Que você venha E eu pedi a Deus isso Já faz anos Que eu quero que ela me chame Eu queria que ela me chamasse Não por orgulho Mas porque É um sinal de quebrantada É um sinal de alguma coisa Que vai frio Deus quer usar a sua vida Isso Eu creio Há cinco anos Já e ela me chamou Amém Glória a Deus Olha gente Então E ele fala também Das esposas Como as esposas Devem Então as esposas Devem ser o que? Submissas As vossos Maridos Então são três Categorias De pessoas Que precisam Aprender a sujeição E a sujeição Dos servos Sempre Do temor do Senhor As esposas Sempre Submissas A seus maridos E aos maridos Servindo as suas esposas Com Amor Certo? Então aqui nós temos Três coisas importantes Nós temos Três categorias E a forma Como deve ser Aplicado O espírito Da sujeição Pelo temor Do Senhor Por submissão E pelo amor Então nós Concluindo Vocês vamos Para a ceia agora Voltemos A cena Da ceia Do Senhor Vamos avaliar De forma Coerente Entendendo O que o Senhor Fez com os seus discípulos Lavando os pés Entendendo Quem realmente Ele é Você está disposto A deixá-lo Formar Esta mesma Conduta Em você? Então Mas É isso aí Quando você sair daqui Lembre-se disso Nós precisamos Dispor o nosso coração Nossa mente A servir Sempre considerando Todos superiores A nós O espírito Da sujeição E pode ter certeza Que Deus vai Agir poderosamente Nas nossas necessidades Amém?